O que é isso? Eu não descia toda de fitas e gemas, soldadinhos para o reino de Portugal. Rosa, se não fosse o meu compromisso de honra com o governador, juro Rosa, que ficaria em Santo André com a morte na alma e lutaria contra São Paulo. Isso para lhe provar que o meu amor nada tem a ver com a minha missão. Não, você consegue viver vidas separadas, cuidando numa do dever e na outra do amor. Pela manhã serve-se ao governador, à tarde possui-se Rosa Bernardo. Cuidado de novo. Agora você está misturando um pouco as suas vidas. Por que veio me contar que é um espião e não um náufrago? Agora você devia estar traindo, não devia estar amando. As criaturas agrestes, como eu, é que não sabem viver mais de uma vida, não. Por que veio me dar satisfações agora? Quem me obrigou? O meu amor por você. E por que devo crer que não me mente? Quando está mentindo a todos nós, desde que chegou a Santo André? Eu menti para servir ao governador e ao reino de Portugal. Mas agora, contando com tudo, não está servindo também ao governador e ao reino, está? Não, não estou. Além de não amar com toda a alma, por que mente? Atira seu dever às urtigas, por que ama um pouco? Se eu desmascarar, se disser que eu me espiou por conta de São Paulo, mata-no imediatamente. Se fizer isso, você estará servindo melhor ao seu dever de andreense do que ao seu amor, Rosa Bernardo. Você está errada. Se eu denunciar, será porque eu amo muito. E porque amo principalmente o amor que você trouxe. Se você morrer, eu morrerei também. E ao menos terei tido o contentamento de anunciar nosso amor diante de todos. João Ramalho, Mestre Antônio, Joanes Alves, Antônio Cubas, venham todos decidir entre Rosa Bernardo e Diogo Soeiro. Oh, andreenses, venham. Venham decidir uma questão importante. As ordens de João Ramalho são para que soltemos mesmo esses patuscos do Pelourinho. Como todos os que saíram das masmorras de que você toma conta, eles também receberão suas escopetas para lutar por Santo André, mas ficam sob sua custódia. Você é o responsável por essa fina flor das milícias da Ken e da Leymar. Ah, Mestre Antônio, nunca se ouviu uma ordem assim nesse mundo. Pois então mede-se um bacamate na mão desses homens que ainda ontem eu açoitava até ficar com fome para jantar. Mestre Antônio, por que o senhor não fala com o chefe e não se encarrega dessa matilha o senhor mesmo? Ninguém tocaria no cabelo de sua cabeça enquanto que eu. Não, parceireiro, são seus filhos, esses pelintras. De mais a mais, você distribuirá a munição do seu bando de bombinhos de gaiola e terá uma ordenança para lhes alisar as penas se quiserem arrulhar um pouco mais alto. Se um deles, num instante de distração, virar um cano de pistola para o meu lado, eu descarrego-lhe um canhão na cabeça. Um dia, lá no meu banquete, os presos fugiram, foram à casa do capitão da prisão e furaram no corpo a espada tantas vezes que quando enforcaram, o vento assobiava por uns buracos. Não quer fazer música? O homem passou a história como o capitão flauta. Pois aí está uma bonita morte. Se você depois de defunto virar música, não terá vivido em mal. A única coisa que importa nesta vida é a arte. Credo, o senhor está falando assim de fato, mestre Antônio. Mestre Antônio. Sim. Já se sabe onde está a dona Rosa Bernarda? Não, seu orelhuto. E para que quer saber? Perguntas assim podem metê-lo ainda no seu próprio cárcere sob a guarda do preso que mais houvesse sofrido em suas mãos. Olha, mestre Antônio, eu só queria saber que diabo, nós todos, às vezes, tínhamos um medo danado da dona Rosinha, mas não havia um que não deixasse se matar por ela. Bonito daquele jeito, com aquela vontade de rainha, ela faz mesmo falta numa hora assim, de guerra. Nas outras guerras, quando ela aparecia junto da gente, rindo, dizendo com as fêmeas, com aquela boquinha de santa, e eu comi em viaturo vermelho pela frente, meu medo passava quando dona Rosinha aparecia para lutar também. Agora ela está longe daqui, provavelmente lá na costa, talvez mesmo a bordo de algum anal, sei lá. Vai, talvez, caminho de Portugal. Se vai lá para a terra, aqueles nobres desocupados vão botar a capa no chão para a dona Rosinha avisar. Mas se algum se engraçar muito, ela se lembra dos bons tetos de Santo André e mete-lhe um palmo de aço pelo peito adentro. Então dona Rosa Bernarda foi mesmo com aquele final bonito. Diz que ele ficou mortinho de amor logo que pregou os olhos dela. E diz que ela também nem enxergava mais o que ia por esse mundo depois de ver o moço. Escuta aqui, mestre Antônio, esta dona me queimando a língua. O Fidalgo sabia que a dona Rosa... Olha aqui. Eu enfio esse seu pescoço longo pra boca numa dessas argolas e em seguida corto-lhe a língua pela raiz se continuar nesse mexerico. Eu ando bem precisado de um vermelho escuro para pintar as párguas do batom. E sangue de língua de rufião dá um encarnado esplêndido. Também não se pode mais nem fazer uma perguntinha, mestre Antônio. Amanhã talvez não haja nenhum de nós vivo. Não é assim? O que importa então que a gente pergunte uma coisa ou outra? Se quem te quiser... Ah, levou 3 mil árvores para São Paulo. Se pusermos uns 2 mil para aquele danado do Caiubi, temos flecha aí para vestir Santo André de Penas. E além disso, o senhor Alcaide morre. Não está o mesmo homem desde que fugiu Dona Boazinha para Portugal. Vai conversar de novo com as mexiguices, seu almo? Alarga aí! Não, não. Eu sou até homem de nem pensar na vida dos outros. Eu só queria dizer que ele sempre atacava quando resolvia fazer guerra. O senhor Alcaide morre nunca esperou que o viesse buscar na toca como um tatu. Agora, ele não só parece estar esperando como... Sei lá, ali ainda estão dando umas ordens estranhas. Que ordens, carceria? Vamos, dizemos! Eu ouvi o capitão da guarda lá no pátio instruindo as sentinelas dos portões de Santo André e todos os que vão ficar no caminho de São Paulo. Sabe qual era a única ordem? Vida de Atalaia, para deterem e trazerem preso o padre José Linchino. Ora, mestre Antônio, eu não sei se o senhor Alcaide morre, acho que está pegando o reivindicado na categoria que se pague, se quer que o homem é um santo, vai conseguir a paz e dar um único tiro. Mas o senhor Alcaide gostava antigamente é de dar os tiros. Aí é que dá. O que me importava o tal de paz? Não, o nosso Alcaide morre não é mais o mesmo. O Adói pediu clemência, também a mim me pedirá clemência, mas eu, eu o mandarei. Recobre aquele seu sangue frio de outora, enquanto eu mesmo vou saber da sentimento do outro com os sinais. Evidentemente, não deixaria ninguém passar a um engano qualquer. terá tudo em vão. Já está o anjo às portas da vila. Eu sinto que chega, que se acerque, que se aproxima de mim, a carimera. Vá, Antônio, chame a Cheta para a sua execução. Calme-se, João Ramalho. Você está dando enorme importância ao relato desse carcereiro barro e que provavelmente nada entendeu. Vão saber. Não há mais nada a saber. Vá, abre a porta que o anjo de Deus abate. Vá, que eu anseio por vê-lo e enfrentá-lo à sombra desse belourinho que julga poder levar para São Paulo. Receba, receba a Cheta. Traga-o aqui para morrer, sua morte de mártir. Mas não, 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 não é mais preciso. Já está aqui. Quem, se não a Cheta? Se não o enviado de Deus passaria por todas as sentinelas que guardam o acesso a Santo André? Eu, meu pai. Quem me impediria a passagem em Santo André da Borda do Campo? Você. Você, minha filha querida. Você, minha filha querida. Eu a julgava na costa, talvez em alto mar, com aquele hóspede vivo. Você. Meu pai, perdoe tudo quanto lhe faça. Perdoar? Mas perdoar por quê? Você se deixou encantar pelas promessas de um infame criado por alguma rameira à sobra de algum cais. Apenas isto. O importante é que agora você volta pra mim. Ah, Rosa! Eu sinto a vida inteira que me invade novamente às veias. Eu sinto o júbilo da guerra que me possui uma vez mais. Eu sinto a ressurreição. Ah, Rosa! Isto é muito mais do que eu esperava. De Deus, o anjo que eu senti era você. Não, pai. Eu não vim para reatar os fios partidos. Eu não vim para retomar uma vida que era minha até ontem, mas que me parece hoje vivida há séculos. Que doem, meu pai. Mas vim para pedir de joelhos que faça a paz com São Paulo. Mas isso quer dizer que você volta pra mim. O que me importa a guerra ou a paz em São Paulo? Se recuperar você, minha filha, eu suspenderei a guerra. Proibirei todas as guerras. Vamos aí por essas branhas em fora. Fundaremos outras cidades e as fundaremos também. Também. E que em breve se transformarão em vilas e os governadores gerais, quem ou não, serão forçados a concedermos foros pelourinhos, câmara, antes de tudo nos roubarem novamente, como fazem agora. Nada disso importa. Se você regressou, Rosa Bernarda, minha filha, nada, nada disso significa... Não persiga, meu pai. Eu não me pertenço mais e não me poderia viver na vida antiga. Mas você não se pertenceu nunca, minha filha, nunca. Sempre. E pertenceu a mim. Sabe? Esse ódio que Deus nutre por mim é porque eu me tornei igual a Ele ao arrancar você ao nada. Criei você exatamente como Deus cria as suas criaturas. Você não existia nem como raça de gente, minha filha. precisei trazer a esta terra o meu sangue fechado em minhas veias para misturá-lo com outro sangue que jamais devia encontrá-lo. E com o meu sangue do velho mundo fiz logo raça diferente de gente. E na minha velhice, quando o ventre das índias já me dera tantos outros filhos iguais aos primeiros, veio você, minha filha, flor dessa raça nova que não figurava nos planos primeiros de Deus. eu soprei meu sopro em você. Meu pai, eu não me pertenço mais e, portanto, não mais pertenço a você. Pertenço a esse náufrago estranho que mais ama sua terra do que a mim. Amo a cidade que ele quer fazer do Planalto, amo Deus que ele serve.